Saudações, vídeo urgente para falar um pouco sobre a queda do Bitcoin das últimas horas, agora cotado em 23.260. Nós estávamos ali mais ou menos nos 23.700 dólares e tivemos uma queda forte nos 5 minutos. O que aconteceu? Elon Musk e a Tesla venderam 75% dos seus Bitcoins. O preço chegou a cair aí quase mil dólares e está recuperando nesse momento aí, caindo cerca de 500 dólares desde a notícia. E como que a gente encara isso? Para começar, é claro que é um fator negativo para o mercado no curto prazo, mas no longo prazo, para mim não importa se a Tesla mantém Bitcoins ou não. Então a gente deve, ao invés de tentar usar essa notícia como maneira de, ah, até onde o preço vai por causa disso? Não, a gente deve olhar os nossos indicadores e ver o que eles estão mostrando nesse momento. Primeiramente falando da análise técnica, o que a gente teve foi uma correção natural do preço. A primeira zona de Fibonacci que eu falei com vocês no vídeo de mais cedo. Para quem é mais conservador, no 4 horas, ainda podemos ter uma correção maior com oportunidades mais claras. Mas para mim, já é oportunidade para quem não estava exposto. Já que os indicadores de sentimento continuam muito bons, long shot 8 abaixo de 1, sardinhas vendendo mesmo na queda e muita liquidação e venda a mercado quando a notícia foi lançada. Ou seja, ninguém diz que seria fácil, que a gente só subiria. Correções acontecem e o nosso papel é seguir a estratégia para aproveitar a oportunidade. E aí, o que você acha que vai acontecer?